Música Neste seminário nós vamos demonstrar sobre o tema dos cooperativos vícios, mas também saídas na solidariedade para a companhia e educatória. É o modelo do agronegócio. Cantado em verso em frosa todas as noites pela Globo. Água é pop, agro é tech, agro é merda. É o que eles esquecem de dizer. Porque o outro lado é muito mal, é mal no sentido mal, mal. E nós temos que fazer com que a agricultura familiar brasileira seja a potência, seja o Brasil, seja o exemplo da proteção da sociodiversidade, que é o maior patrimônio que nós temos ali, são vocês que tornarem e transformarem esse sistema. E nós somos um grande bom caminho responsável por alcançar e dar energia à economia sanitária, dentro do nosso governo, no país. Para que a gente consiga fazer mudança no nosso lugar. Porque de baixo da base, ninguém faz mudança. Sem trabalho digno, ninguém faz mudança. E a economia sanitária, ela vem para a gente nessa perspectiva. Aliás, eu queria cumprimentar especialmente as mulheres, que dão a cara do cooperativismo e da economia sanitária. Mas da verdade, fala lá no nosso governo, para a gente sair daqui e organizar e fortalecer os comitês de campanha. Terminadores, ferenciais, vizinhos, amigos, parentes, para organizar as atividades onde vocês vivem, no bairro, na comunidade, onde vocês trabalham. Não precisa dar uma lei alto para a campanha existir. Aliás, eles não conseguem fazer isso em todos os lugares, e nem em tal sociedade. Não precisamos fazer grandes mobilizações. Mas se a gente mediar uma viz pretada, uma roda de viola numa praça, sair empregado para um bairro que a gente mora, conversar com os vizinhos, fazer uma roda de chimarrão, a gente muda as pessoas, muda a cabeça. Nós vamos mudar essa tentação. Se uma garantia para as operativas, que, por exemplo, a atualização do valor da Berenice do Mar, é essencial para quem produz o consumo rural dentro da cooperativa, porque eles vêm, logicamente, para as ferências. E as ferências são desagradáveis. O valor da Berenice do Mar hoje é um campo de mim, que não está dando nem para a cooperativa poder beber. É assim que se faz o programa de um governo democrático. Ouvindo, recebendo propostas, dialogando, não é fazendo motos tirados nem jet ski, mas ajuda o povo a poder ser. E, pessoal, chegou a hora mais esperada, o momento de ouvir o nosso presidente, que mudou o Brasil, tirou o Brasil do mapa da fome e fez do país o lugar mais justo e mais próspero. Então, com vocês, nosso presidente maravilhoso, muito mais e mais bacia. Então, quando eu participo de um encontro sobre cooperativismo, sobre economia solidária, sobre economia criativa, é tanto nome que a gente nem sabe bem o que é. É apenas uma demonstração de que a gente vai aprendendo a viver apesar, sabe, das pessoas que geravam emprego antigamente e que saíram dos grandes empresários. A verdade é essa. Ora, como a gente não pode brigar com os avanços tecnológicos, porque se muitas vezes ele tira o emprego, ele gera facilidade e muitas outras coisas para nós, nós precisamos, então, discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. E agora a gente vai ouvir o Coro Sem Medo de Ser Feliz, composto por artistas populares, pela Cooperativa Paulista de Teatro, integrantes dos movimentos populares e das cooperativas, e vai fazer agora a sua apresentação. Muitíssimo obrigada. O Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Lulalá, brilhar nossa estrela. Lulalá, renasce a esperança. Lulalá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lulalá, com individade. Lulalá, hoje a gente merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Lulalá, brilhar nossa estrela. Lulalá, é nossa esperança. Lulalá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lulalá, com individade. Lulalá, o Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Lulalá, brilhar nossa estrela. Lulalá, brilhar nossa estrela. Lulalá, brilhar nossas estrela. Legenda por Sônia Ruberti